BEL, BEL BEL, BEL Não, BEL É divertido ou de mal, BEL BEL, BEL, BEL Tem desafios, tem brincadeiras Muitas receitas de coisas legais Todas as histórias são divertidas Tem maquiagem e tem tealos demais Oh yeah Troca de papéis Como a resposta vem, vem cá Vamos ver isso daqui Vamos ver isso Como os melhores em que nos sonhar Oh yeah Bel, Bel, Bel É de uso daqui Mel, Bel Bel, Bel Mor我們 ya Bel, Bel 세 명 Bel, Bel Bel, Bel Bem já Bel, Bel Isso daqui Tchau, tchau